O objetivo de ouvir a opinião dos associados é que a cooperativa Cicrede Noroeste Mato Grosso Acre realiza nas unidades o Bate-Papo Cooperativo. Na sexta-feira, foi a vez da Agência de Conquista do Oeste promover o encontro com os associados em mais uma edição do Bate-Papo. A apresentação foi realizada pelo gerente da unidade Cicrede, Diego Albares, que no presente Bate-Papo Cooperativo, divulgou dados relativos a 2019 conquistados pela Agência de Conquista do Oeste, que atualmente tem 1.656 associados e que no ano que terminou, administrou 27 milhões de reais, com uma carteira de empréstimo na ordem de 37 milhões, alcançando um patrimônio líquido de 8 milhões de reais, com resultado positivo no ano passado, em 1.818.000 reais. Para o gerente, o encontro é uma oportunidade para o associado ter vez e voz, definindo inclusive os rumos da cooperativa, que inclusive tem como meta a expansão também para o estado do Amazonas. É um momento que o associado tem para poder tirar dúvidas, esclarecer, a gente ser transparente com ele na prestação de conta, trazer informações importantes para o futuro da cooperativa. É um momento único no ano que o associado tem para poder participar ativamente da gestão da cooperativa. E a importância da unidade Cicrede em Conquista, já que é a única agência bancária disponível aos moradores? É mais um diferencial do Cicrede que acredita, onde as outras instituições financeiras não acreditam, que são os municípios pequenos, onde nós somos a única instituição financeira. Que é um caso aqui de Conquista e da nossa vizinha Nova Lacerda, dentro de vários outros municípios que a gente atua. Diante dos valores, o município de Conquista do Oeste contribuiu com aproximadamente 5% da receita. Um número satisfatório na sua avaliação? Sim, é um número muito expressivo e importante para essa região que a gente atua. Somando os dois resultados, que é a nossa agência de Conquista e Nova Lacerda, a gente ultrapassou os 3 milhões e 600 mil. Aonde, por exemplo, outros lugares que a gente tem, muitas vezes com mais habitantes, não conseguem atingir esse número. Como é que está a questão do projeto União Faz a Vida, com relação ao encaminhamento para contemplar a Conquista do Oeste? Já está na programação? Vem esse ano? O projeto já está programado, já existe ali uma pré-data, a gente só não vai passar nesse momento para não fazer compromissos. Mas já existem as datas pré-definidas. Não vai vir esse ano. A gente fica triste por um lado, mas feliz por outro. Por que não vem? Dentro dos critérios estabelecidos, esse programa tem o intuito de chegar em municípios com IDH e IDEB abaixo da média. Então, município de Conquista do Oeste hoje tem um dos melhores IDHs e IDEBs, então serão um dos últimos municípios a chegar ao programa. Mas pela qualidade que já existe na cidade e na educação de Conquista do Oeste. Expectativas para 2020? Sempre são as melhores, né? Porque sempre a gente busca, cada ano, superar o resultado da nossa cooperativa, da nossa agência. Então, assim, cada ano que se passa a gente busca cada vez mais se esforçar e se dedicar mais para obter um melhor resultado do que o ano anterior. O bate-papo aconteceu na quadra poliesportiva e contou com a participação, inclusive, da prefeita Maria Lúcia, que é uma cliente em potencial da agência Sicredi em Conquista do Oeste. Sim, hoje a cooperativa, ela para nós, ela é uma referência. E nós, como gestores, acreditamos na cooperativa porque é através dela que o nosso cooperado faz toda a sua movimentação. E nós, como gestores do município, acreditamos na cooperativa porque ela, além de nos fornecer o crédito, onde vai beneficiar os nossos produtores, toda a nossa rede de produção, ela também está acreditando no município. E isso beneficiará também a nossa clientela, né? A senhora, enquanto pessoa física, deve ser cliente Sicredi. E enquanto gestora, passa também pela cooperativa os negócios da prefeitura? Sim, hoje 100% do nosso movimento é todo pelo Sicredi, né? Graças a Deus e graças ao trabalho que a cooperativa faz com a nossa agência também, através dos funcionários que também têm uma bela colaboração com a nossa prefeitura, né? Através da gestão deles conosco. Associado desde a abertura da unidade em Conquista do Oeste, Jacima Galhães destacou a importância do bate-papo cooperativo, oportunizando aos associados uma participação direta nas decisões. Há muito válido participar, as pessoas que realmente vão opinar, você vai saber o que a sua cooperativa está fazendo, uma vez que você sendo cooperado, você também é dono da cooperativa. Então, assim, achei muito válido, muito prático a maneira que eles fizeram aqui, realmente muito válido para a nossa cidade, para a nossa região. Como é que foi a votação na sua mesa? Não opinei muito, não. Achei que o que eles estão propondo ali é bom para os dois lados. Eu acho que ficou bem dividido. Eu fui favorável. Eu concordei com o que eles opinaram. Não mudei nada, não.